Fala galera, recebi da Sony para fazer um review o Xperience XA Ele é um intermediário da Sony, da linha X, que está vindo para o Brasil Ele está chegando no Brasil ao custo de R$ 1.799 Mas você pode achar por aí em algumas operadoras, como o caso que eu já cheguei a ver Não vou citar nomes aqui porque eu não estou sendo patrocinado para isso Com uma faixa de R$ 1.500, R$ 1.400 Em alguns casos, dependendo do seu bônus, até uns R$ 1.000 Esse é um aparelho que vem com 16GB interno para você poder armazenar suas informações Tem entrada para microSD Ele tem 2GB de memória RAM, então é um intermediário bonzinho Suporta dual SIM, eu vou abrir ele aqui, mas depois vai ter um review mais de perto A câmera dele traseira é 13MP, a dianteira 8MP Gostei bastante, é uma promessa da Sony, o designer dele Então estou abrindo, estou tirando ele da caixa aqui para vocês verem Como eu disse, eu já usei o equipamento, então ele não está 100% zerado Então está com o meu uso, já está com a minha senha É um equipamento muito leve Muitas pessoas me pediram para poder colocar na mão, ver como era E ao pegar, estranharam pelo peso do aparelho É um aparelho extremamente leve Com cantos arredondados Muito bem acabado A Sony caprichou Foi até uma das promessas dele Foi esse acabamento premium Em um aparelho que não é o top de linha É o intermediário Mas a Sony prometeu que eles não vão mais fazer a diferenciação de acabamento Agora o equipamento vai ter funcionalidades e performances Que vão diferenciar um premium de um não premium Então foi uma promessa da Sony Esse aparelho infelizmente não vai ser mais produzido no Brasil Ele vai ser importado Por causa das isenções fiscais Então a Sony está importando esse aparelho Ele não está sendo feito aqui Ele não é a prova d'água Tirando os modelos anteriores da Sony que eram a prova d'água Ele tem NFC Que é uma coisa que nem todo aparelho intermediário tem Se você pegar de outras marcas Então isso eu achei um grande diferencial O flash dele é muito bom para fotos noturnas Ele tem um botão acionador de câmera Que funciona extremamente rápido Quando bateu ele já está ligando a câmera Você já pode tirar A câmera dele é muito ágil Faz várias fotos rapidamente Então só que vocês devem ter visto aí Eu não estava vendo Mas eu estava tirando várias fotos Pode ser do nada Mas eu estava tirando Isso dá uma agilidade Então assim Ah, saquei o telefone do bolso Resolvi tirar uma foto Você realmente vai tirar Você não tem que esperar Desbloquear a sua tela Para poder conseguir chegar na câmera Isso é uma coisa que Para quem curte fotografia É um grande diferencial Ele tem funções do Android Ele vem com o Android 6.01 Inclusive esse modelo está me pedindo Algumas atualizações Então estou até indo aqui Para mostrar para vocês O Android que está Ele está com 6.0 E se vocês olharem Aqui em cima Na minha barrinha de notificação Ele está aqui pedindo Esse é pedindo Para receber a notificação Do equipamento E de atualização Eu não vou atualizar Porque ele está voltando Para a Sony Então ele não vai ser atualizado agora Provavelmente O próximo que receber Talvez vá atualizar Como eu disse Ele é DualSIM Aceita várias coisas Mas vamos para uma chegada Mais de perto Para vocês poderem ver O que eu estou falando Do aparelho Esse aqui é o kit Que acompanha O Xperia XA Que vem o cabo recarregador O carregador dele Que é um carregador rápido E o dispositivo É isso que vem Na caixa do Xperia XA Como vocês podem ver O brilho da tela É muito bonito Ele é muito rápido Esse modelo aqui Ele está com o Android 6.0 Mas ele já está pedindo Uma atualização Que está aqui em cima Que vocês vão poder Vocês estão vendo Aqui a chamada De atualização Eu não vou fazer isso agora Ali vocês estão vendo Que tem algumas notificações Na minha bandeja Ele é DualSIM Como eu tinha dito Eu posso usar O OK Google dele Que funciona Só do Oficionário Já está perguntando Se eu quero alguma coisa Esse é o volume De som dele Então vocês veem Que ele tem um som Então aqui eu vou Rolagem Vocês podem ver Que é uma rolagem Bem rápida de tela Eu deixei bem Minimizados os widgets De tela Até para poder Fazer alguns testes Responde muito rápido Para jogo Eu achei que ele tem Uma boa performance Deu para poder brincar Bastante Tem alguns joguinhos aqui Eu até vou mandar executar Opa Bate errado Não era esse que eu queria Porque esse aqui demora muito Para carregar Porque ele tem que fazer Download Cada vez que você starta Então aqui eu tenho Um joguinho de futebol Que ele tem um Um gráfico Bem legal Dá para demonstrar A performance Do smartphone Se vocês olharem Eu vou aproximar aqui O acabamento Do aparelho É muito bonito A parte chata Que eu não sei Se vai dar para poder Ver Por ele ser todo De vidro Fica muita marca De dedo na tela Então se você é uma pessoa Que não gosta disso O som que vocês estão ouvindo É o som dele Está meio baixo Eu vou aumentar Eu estou afastando Por causa do reflexo Que está dando Da minha iluminação Vamos para o jogo em si Para vocês poderem ver Ele respondendo Então Ele é muito rápido Joga mais falando Para mim não funciona Então esqueçam Eu jogo muito mal Só para demonstrar A qualidade dele jogando Então ele é muito rápido Não dá lag Não dá nada Abrindo aplicativos Que usam de internet Então eu estou abrindo O Guia Food Truck Ele está fazendo o download Aqui ainda Vou colocar Ele está como roteador Ele como eu disse Ele tem NFC Eu vou mudar ele Para minha rede Aqui local Som de notificação Eu estou com o app aberto Vou chamar a bandeja Você vê que está tudo Rodando em segundo plano Aqui sem problema nenhum Recebendo e-mail Notificação O som eu gostei muito Saída de som dele Aqui embaixo Pouquíssimos botões Como é padrão da Sony Um acabamento muito bonito Muito refinado Saída de som Aqui Eu tenho Acesso ao Micro SD E ao bandeja do SIM Essa parte é uma coisinha Que para mim é horrível Porque eu nunca consigo retirar Essa bandeja Não estou conseguindo Espera aí Então aqui Eu tenho acesso Aos dois SIM O meu SIM da Vivo E o meu outro SIM Então está aqui Dual SIM Como vocês podem ver Então lá os dois SIM Bom E é isso aí E é isso aí galera E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí